A CIDADE NO BRASIL É lá que eu vou morar, é lá que eu vou cantar em um lindo coral Eu vou cruzar a ponte da fé Eu vou saltar muralhas em nome de Jesus Eu vou gritar mais alto que a multidão Que quer calar a minha voz Eu vou matar leão, eu vou rasgar o uso Não quero nem saber, eu vou pra cima, eu vou Vou conquistar o céu do grande Emmanuel Sentar a mesa do cordeiro e cear com os meus irmãos Vou ver Elias e Abraão Vou ver Isaac e também João Lá pisarei e andarei em ruas de ouro Eu sei que lá no céu há um lindo tesouro O mais lindo vai ser quando eu ver as mãos do meu Senhor Marcadas pela cruz Vou ouvir a sonho, a voz, meu nome a chamar Vem comigo estar Eu tenho uma morada preparada pra você Eu vi o teu sofrer, eu vi a tua cruz Entra no meu bolso, meu nome é Jesus Jesus Céu, lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar em um lindo coral Eu vou pro céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar em um lindo coral É lá que eu vou cantar em um lindo coral E Abraão Vou ver Isaac e também João Lá pisarei e andarei em ruas de ouro Eu sei que lá no céu há um lindo tesouro Mais lindo vai ser quando eu ver as mãos do meu Senhor Marcadas pela cruz Vou ouvir a sua voz, meu nome a chamar Vem comigo estar Eu tenho uma morada preparada pra você Eu vi o teu sofrer, eu vi a tua cruz Entra pro meu bolso, meu nome é Jesus 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 Céu, lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar em um lindo coral Eu vou pro céu Eu vou pro céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar em um lindo coral Santo, santo, santo é o Senhor Poderoso e fiel Pai de todas as nações Justo Emmanuel Pai de todas as nações Eu vou pro céu Quero viver assim Quero viver assim E adorando o Senhor Céu, lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar em um lindo coral Eu vou pro céu Lindo céu É lá que eu vou morar É lá que eu vou cantar em um lindo coral Céu Lindo céu É lá que eu vou cantar em um lindo coral É lá que eu vou cantar em um lindo coral É lá que eu vou cantar em um lindo coral É lá que eu vou cantar em um lindo coral É lá que eu vou cantar em um lindo coral